Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos criar um exercício no Xamarin que tem como objetivo calcular a área de um triângulo. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, vamos abrir nosso projeto, ou melhor dizendo, vamos criar um projeto, File New Project, Cross Platform Mobile App Xamarin Forms, e o nome do nosso app, app, área, triângulo. Pronto. Template em branco e codesharing.netstandard. E agora basta aguardar com que a ferramenta construa aqui os nossos projetos e a nossa solução. Pronto, pessoal. Foi fácil, né? Então logo de cara ele já abre o arquivo ManPage do nosso projeto base, onde nós vamos programar o nosso aplicativo. Então eu vou vir aqui dentro do Stack Layout e vou simplesmente alterar o texto desse label, tá? Então aqui, vamos deletar o Welcome to Xamarin Forms e vamos colocar aqui um texto, cálculo da área de um triângulo. Vamos apenas aguardar com que a ferramenta responda, né? Ele ainda está processando a construção do projeto e da solução. Então pronto, ó. Calcula a área de um triângulo. Pronto. Horizontal Options, vou deixar centralizado. Vertical Options, eu não vou mandar ele expandir, pessoal. E eu vou fazer o quê? Eu vou alterar a fonte, em especial o tamanho da fonte. Vou colocar Largo. Pronto. Então eu já tenho aqui o label do meu app. Também vou fazer o quê? Vou pegar aqui só para nós utilizarmos e vou definir no meu Content Page, que é a página que eu estou programando, o title dela, o título. Pronto. Vai ser igual o label. E aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar os entries, pessoal. Então, o primeiro entry, eu vou chamar de LA, lado A, Keyboard, numéric, Então, eu vou informar para o meu entry que ele vai ter que exibir para o usuário um Keyboard do tipo numérico. E também vou colocar no Placeholder, pessoal. O que informe o valor do... Vou colocar na linha de baixo, fica mais fácil. informe o valor do lado do triângulo. Ou melhor, pessoal, vamos corrigir aqui. Para calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, aqui eu vou chamar de e base e deixar aqui o entry e parar com as mensagens. Ah, e um detalhe, né? Olha eu aqui. x dois pontos name, né, pessoal. E o perdão. E base. Pronto, agora está certo. Então, estou criando um entry. Qual é o nome do entry? E base. Vai exibir um teclado numérico e o Placeholder, aquele textinho informativo, vai ser informe o valor da base do triângulo. Pronto. E eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vou colocar um outro entry. Altura. Pronto. Informe o valor da altura do triângulo. E vamos colocar aqui, pessoal, um botão. Então, vou criar um botão. O nome do botão vai ser bt executar e o texto dele vai ser executar. Ou, melhor, calcular. Pronto. Novamente, olha só. H, né? Ao invés de primeiro colocar a propriedade e dentro das aspas duplas colocar o nome, o valor da propriedade. Já estou escrevendo direto o valor. Então, mil perdões. Então, está aqui, pessoal. Criamos a nossa tela. Então, tem um label, dois entries e um botão. E o que eu vou fazer aqui, pessoal, agora? Eu vou implementar o evento clique deste botão. Então, eu vou vir aqui. Vou digitar clique. E eu vou solicitar que ele mesmo crie, ó. New Event Handler. Só dar um enter. O que ele vai fazer? Ele já cria para mim, pessoal, o evento, ó. E está aqui o evento. Então, ele já veio aqui no Solution Explorer. Veio no Main Page. abriu o Main Page para mim para eu programar o evento que ele acabou de criar, né? No botão e o método que esse evento executa. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma variável do tipo Double que vai ser a minha base e vai receber o Convert .to Double do que do valor contido em E Base.txt. E eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, para quem? Ah, um detalhe, né? Base eu não posso utilizar porque é uma palavra reservada. reservada. Então, vou colocar Base. O melhor, né? V Base. Pronto. E vou fazer a mesma coisa para a altura. Então, V Altura. E aqui vai pegar o valor da onde? Da altura.txt. E agora, Double Total recebe Base vezes Altura e tudo isso aqui dividido por 2. Pronto. Criamos a nossa conta, né? Ou melhor, o nosso resultado. Calculamos. Só que olhando a nossa tela, pessoal, olha aqui. Eu tenho o primeiro Enter, o segundo botão e cadê o lugar da resposta? Então, vou colocar aqui, logo abaixo do botão, um label que eu vou chamar de L total e o texto dele, por enquanto, vou escrever aqui resposta. Pronto. Montamos a nossa tela e aqui, a única coisa que eu vou ter de fazer é L total ponto text recebe a área do triângulo E E aqui o valor vindo de total ponto to string Pronto. Olha que legal. E para ficar um pouquinho mais bonito, eu vou pegar a mesma configuração que eu apliquei no label, o primeiro label e vou jogar neste label daqui, então pronto. Ele tem o nome, tem o texto inicial, estou centralizando ele e a fonte é LARG. Agora vamos testar, vamos ver se funciona, pessoal. Então, vou abrir aqui o emulador. Então, pronto, pessoal. Agora basta utilizarmos o nosso app. Então, aqui, qual é a base? 2. Qual é a altura? 2. E vou calcular. base vezes altura, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o nosso app, pessoal, funcionou. Olha que legal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. No nosso próximo encontro, nós vamos ver muito mais coisas sobre o Xamarin. Até mais, pessoal! tchau! Tchau!